Todos os dias a gente vê na TV, no rádio, nos sites e jornais inúmeras notícias sobre política. Campanha eleitoral começa neste domingo no país. Número de candidatos aumenta mais de 40% nas eleições. Primeiro debate em formato... 147 milhões de eleitores. No período eleitoral, esses acontecimentos ficam ainda mais intensos. Mas, cai entre nós. Você realmente entende tudo isso? Foi pensando nessas questões que GZH criou um programa pra te ajudar a entender um pouco mais sobre esse caminho complicado, eu sei, confuso, eu sei, mas essencial pra democracia. As eleições. Vem aí o Descomplica Política. Você vai votar pra vereadora agora? E pra que ele serve? Votar. Mas, Potter, nós somos obrigados a fazer isso? Vai abordar temas relacionados ao processo eleitoral de forma leve e simples.